Fala ai galera, PD, esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox, vou socar aqui no MC Central pra socar umas partidas, então bora lá, pra quem não viu saiu o sexto episódio de GTA V e um minigame clássico ai que eu trouxe no canal, o Hiker, o Hiker City galera, e me chamamos que eu sei aquele minigame, sei porque nunca eu sou gay ai eu quero que vocês assistem lá os vídeos de Hiker City tá, porque se cair um feedback bom eu vou fazer mais vídeos que ele tá e quem não viu é claro, croquei minha skin e não sei se você não se me O cara só me matou na cara dura, hã? Esse cara aqui é rato ou a impressão é minha? Porque eu fiz ele voando. Roubei a paquio, o cara! Roubei a paquio, o cara! Roubei a paquio! E se matei, o cara! Esse mapa aqui tá MCC, calma, e tá muita noxcalcia! Até que eu gosto de socar haki, galera! Só que o problema é... Fiquei muito rápido, galera! É, até disse que eu não aguento! Droga! Até que o anti-hack tá aqui foi tirado! Galera! Aí, cata aí com o município, só que o Sanko fly! Aí, ou vocês! O MCC central tem que melhorar aqui! Porque, senão, não caga, galera! Aí, tem uma cacete vincular pra Red Sky! Sem kamekados pros brasileiros, e outros, e pra outros servepores gringos! Se porra e pixel! Se porra e pixel! Se porra e pixel! Bom dia. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! É afressada É afressada Estou passando aqui em uma corre Galera Estou passando aqui em uma corre 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 Estou passando aqui em uma corre